The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now Mano, não sei porquê, mas ele não me larga Está todos os dias comigo, cada lírica ele ataca boy Em cada beat diferente, belo e eloquente Dread da pausa agita a casa quando se revela diferente Acompanhas a balada, quando vês que ele é carga Abanas que a batida, a bitch não aguenta, fica chitada Blau, girl, shake your ass, sentiste o meu flow, faz alert, dance Quando ele atua, ela remexe, niggas ficam à toa culpa Toda ela é essa coluna, espalha harmonia Ouves a rima, que te arrepia, depois passa no bota Dar som no bloco, onde uma buça te gira boy Abanas a cabeça quando ele surgir, cada palavra dita faz ele fluir One time com um GDK continua a subir, anota na cabeça que não vamos fugir Esse niggas chega onde quer, bate no teu coração Acelera a pulsação, quando entra combustão Que nunca acompanha um flow, começa a se desir Este mano é um player, faz ele a sobressair The sun goes down, the stars come out And all that comes is here and now The sun goes down, the stars come out And all that comes is here and now Foi sobretudo quem procura, acha Passa lá na praça, eu toco a gacha Mala da prada, não falha, avança com calma A zona também nada de polícia, paisana Ninguém te engana, ninguém traz a massa Tudo fica nascido, cada um vai pra casa Relaxa, one time, arrebenta com a escala Muitos mandam boca, mas não fazem, nada Checa só como é que a cena O niggas vê, chamas a dama A porta aberta, mas a dama não sai A cubeta pequena que não sai Começa aqui no cinema, acaba no Chinese One time a Napoli I got no time for fake MCs They better come and get me Cause I'm a real motherfucker till I'm six feet deep Painkiller was the shit Fuck rap, nigga, I'm poking your bitch Yeah